O erro que talvez seja o mais comentado, assim, entre a comunidade, que seja o mais conhecido, que é o erro do multicaminho. É quando existe uma interferência no sinal de INSS por feições antrópicas ou feições naturais que sejam terrestres, né, Santiago? Por exemplo, uma árvore, um corpo d'água, um prédio, tudo isso influencia no sinal. E essa influência faz com que o sinal seja refletido de diversas formas, causando um pequeno erro no cálculo do posicionamento. Ou seja, o tempo de chegada do sinal ao receptor vai ser diferente do que era para ser. Isso aí, em algumas situações, pode ser um fator complicante. Pode, por exemplo, se for um georreferenciamento junto ao INCRA, uma certificação, e o multicaminho influenciar o ponto de diminuir essa precisão, você vai estar a animar os lençóis, não é, Santiago? E aí você já adicionou efemérides, você viu lá que a recepção do sinal GNSS não teve nenhuma perda de ciclo, está tudo direitinho. E aí, o que é que você faz? Volta para campo? Talvez. Mas antes do que isso, você pode tentar resolver esse problema. Com o que, Santiago? Com a máscara de elevação. É uma máscara, um filtro que você coloca na recepção do sinal GNSS. A influência do multicaminho, ela vai ser muito maior na linha do horizonte ali, Santiago. Obrigado.